JPB 2ª edição, oferecimento Seleto Lifestyle, mas o lançamento da Alianz com seu estilo. Em tempos de dinheiro curto, famílias mudam até a forma de organizar a ceia da noite de Natal. Este ano de novo não vai ter essa de sair por aí gastando de todo jeito não, viu? Natal mais uma vez vai ser mais econômico, pelo menos para muita gente. Ao vivo vamos até um shopping da capital mostrar que o horário de atendimento foi ampliado na expectativa de aumento nas vendas. E mais, sargento do Corpo de Bombeiros é atingido por um tiro ao limpar a própria arma. Detento é encontrado morto no presídio do Roger. E ainda a previsão do clima para os próximos três meses no Estado. O JPB, líder absoluto de audiência, está no ar. Boa noite, a ceia, na noite do dia 24, não deve faltar. Mas a forma como ela está sendo organizada em muitas casas está mais democrática e econômica. A tenda do Natal Sem Fome, que fica no Parque da Lagoa, funciona das 8 horas da manhã às 6 da tarde. Esta edição termina aqui, fica agora com o Jornal Nacional e depois com as novelas Rock Story e a Lei do Amor. E amanhã, logo cedo, às 6 horas, você acompanha mais notícias do Estado no Bom Dia Paraí. Uma boa noite. JPB Segunda Edição Líder absoluto de audiência JPB Segunda Edição Oferecimento Seleto Lifestyle Mais um lançamento da Alianz com seu estilo 30 anos em sua companhia Nós e você Na mesma sintonia Dizemos o nosso Z삿 fascina Mas um assistente Música E aí Música Música Música